Renata Abreu tocou para o Williams, Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho, viu bem, um bolão para o Júnior César, chegou, tocou para trás, Thiago Neves cruzou o Williams de cabeça, é gol! Gol, Williams! Vibra faz a festa, a maior torcida do Brasil, cruzamento perfeito de primeira do Thiago Neves e o Williams apareceu na brecha deixada pela defesa do Fluminense e de cabeça tocou no cantinho. A torcida do Flamengo está vibrando, veja o gol, Thiago Neves de primeira, o Williams condição legal, não tinha ninguém do Fluminense por perto, e aí ele cabeceou e a rede do Fluminense se balançou no engenhão. Veja de novo, o gol do Flamengo, Flamengo 1, Williams, Fluminense 0.